Boa tarde, fazendo um vídeo do lote, dos lotes, tem três lotes disponíveis nessa quadra aqui, condomínio Villas-Buganville. Esse aqui é o lote número 12, estou aqui para mostrar como é, eles têm 14 de frente por 62. Assim, esse é um lote que já está cercado e limpo, né? Inclusive esse lote foi vendido recentemente. Parcela, 3 mil de entrada, 150 vezes de 1.399 no boleto, bancário com 60 dias de carência para começar a pagar a parcela. Então, os lotes iguais, os lotes iguais, o 11 está vendido, mas eu tenho o 9 e o 10. Mesma configuração, mesma vista livre para o lago, disponível para venda. Se tiver interesse, chama que a gente resolve.